Pega-me Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vá como vou viver assim Distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder Jamais vou te esquecer Te esquece sonho, me acorde por favor Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Jorge Moraes e companhia Olha Você precisa acreditar Na força do amor E no seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Não vá Você tem que me escutar Por Deus Me dê uma chance Me dê uma chance a mais Pra amar você Eu só Quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim